Te adorar é o meu prazer, te adorar é o meu dever Tu me escolheu pra te adorar, pra te exaltar, pra te honrar Te adorar eu vou, te adorar eu vou Pois eu nasci pra te adorar, minha adoração está no meu DNA É um privilégio servir ao meu Senhor A Ele toda honra, toda glória e louvor E toda exaltação é para Ele aqui Eu entro a minha voz, é para todo mundo ouvir A estrela que tem que brilhar aqui é meu Jesus Ele é a verdade, Ele é a própria luz Eu vou te adorar, não importa onde eu for Eu vou levar Seu nome para onde quer que eu for Te adorar é o meu prazer Te adorar é o meu dever Tu me escolheu pra te adorar, pra te exaltar, pra te honrar Te adorar eu vou, te adorar eu vou Pois eu nasci pra te adorar, adoração está no meu DNA É um privilégio servir ao meu Senhor A Ele toda honra, toda glória e louvor Toda exaltação é para Ele aqui Eu entro a minha voz, é para todo mundo ouvir A estrela que tem que brilhar aqui é meu Jesus Ele é a verdade, Ele é a própria luz Eu vou te adorar, não importa onde eu for Eu vou levar Seu nome para onde quer que eu for Te adorar é o meu prazer Te adorar é o meu dever Tu me escolheu pra te adorar Pra te exaltar, pra te honrar Eu vou te adorar, eu vou te adorar Eu vou te adorar, eu vou Pois eu nasci pra te adorar A adoração está no meu DNA Te adorar, eu vou te adorar Eu vou te adorar, eu vou te adorar Pois eu nasci pra te adorar A adoração está no meu DNA A adoração está no meu DNA A adoração está no meu DNA Eu vou te adorar, eu vou te adorar Eu vou te adorar, eu vou te adorar Eu vou te adorar Eu vou te adorar, eu vou te adorar